O que é a plataforma Builderall? A plataforma Builderall é uma plataforma de negócio online, com ferramentas e condições para que a gente possa desenvolver a nossa atividade na internet. Ela possui várias ferramentas que dão essas condições, tanto para as pessoas que estão iniciando as atividades como aquelas que são mais experientes e elas servem para vários nichos de mercado, aos afiliados, empreendedores, produtores, negócios locais. Ela possibilita todo este desenvolvimento dentro dos planos que são escolhidos. A plataforma Builderall foi desenvolvida na filosofia de ajudar as pessoas, porque com todas as ferramentas que ela possui, ela ainda possui uma comunidade onde as pessoas, os empreendedores, eles se ajudam e onde aqueles que querem, de fato, realizar uma atividade na internet, têm este tipo de apoio. Por este motivo, eu recomendo a plataforma Builderall para todos aqueles que vão iniciar uma atividade online ou precisam de mais produtividade e melhores resultados em suas atividades.